E está na hora da igreja começar a tratar. Agora, para falar bem a verdade, antes de ler aqui no trechinho do Catecismo, algumas vezes é meio difícil a gente convencer-se de que o matrimônio é sagrado. Começado a celebração de certos... Eu, graças a Deus, louvado seja o Pai amado e celeste, como eu trabalho numa comunidade, vivo numa comunidade e tenho a missão de pregador, então até hoje dá de contar no dedo os casamentos que eu já tive que assistir. Louvado seja Deus, senão eu já tinha morrido de infarto. Um dos últimos que eu fiz, quase que eu morri depois, quase que matei o noivo e a noiva e a família dela, tudo de raiva. Porque eles demoraram 45 minutos para a noiva entrar. E eu tenho sérios problemas. Quando eu vou me irritando, vai estufando essa lateral aqui do meu pescoço, que já não é... Eu já tenho pescoço de quase que idade de 90. E eu fui me irritando. Porque nunca na minha vida eu comecei uma missa atrasada se depender de mim. Nunca. Acho que é respeito. Então, já começa atrasado. 45 minutos. Eu estava nessa sequestria, só não fui embora porque aquela igreja lá só tinha uma saída. Se tiver saída dentro dessa sequestria, eu ia embora. Aí ia sossegar. Aí começou a abrir a porta lá. Os fotógrafos, com tanta gente, para atrasanar mais a gente ainda. Começa aquela procissão, aqueles padrinhos, aqueles palitosão assim, de risco assim, com aquela flor aqui. Aí fecharam a porta. Começaram a tocar a música do Ghost. Para entrar a noiva. Um filme espírita. 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 Espírita.